Gravam esta data, 6 de agosto de 2022. Grava este vídeo. Alencar Araripe, 10 milhões de investimentos. Vocês vão ver um vídeo agora que comprova quem é a pessoa que está fazendo esse recado. Uma entrevista com o secretário. Alencar Araripe é um projeto pra frente, o secretário sabe os problemas, ele esteve comigo lá, ele sabe o problema que é todo em Paralepípede. Explica pro pessoal, secretário. Nós precisamos fazer um projeto de pavimentação, refazer a base, a subbase, tirar o Paralepípede. Porque não é simples, é só jogar em cima. Não é simples. Se jogar em cima vai estourar. Vai colocar e vai começar a criar buraco. Então nós precisamos fazer uma obra definitiva. Obra bem feita pra que a gente faça e as pessoas possam utilizar sem problema. Secretário, obrigado. Obrigado. O nosso subprefeito de Piranga Almeida. Nós vamos fazer Alencar Araripe inteira. Vamos fazer guias e sarjetas. Vamos fazer a pavimentação nova. Nós vamos retirar todos os parques. O que é a pavimentação e não recape, não asfalto novo? Vereador, aqui historicamente é Paralepípede, mas o asfalto desgruda. Certo. Nós vamos retirar os paralelos. Ou seja, a vida nova, a rua nova, a sarjeta nova, tudo novo. É uma pavimentação nova. Chuchu é nosso chefe de gabinete, o nosso jurídico Juarez, o Raguna, a Karina. Ou seja, aguarda essa data. Nova Alencar Araripe, mão única de direção. E como vai ser a estrada das lágrimas pra ir? Aqui pra voltar. Lombadas novas, sinalização. Sabe qual é a nossa diferença pros outros? É que nós somos de verdade.